Muito me honra pelo fato de me trazer a oportunidade de estar conhecendo vocês e eu falo isso porque isso é o mais importante. Entendo que nós só vamos crescer através dos relacionamentos e o que vai acontecer aqui naturalmente é uma espécie de relacionamento, vamos trocar ideias, energias, percepções, experiências e para que isso fique realmente muito interessante, eu convido vocês a participarem ativamente da manhã de hoje. Acho que não contaram para casa que eu não gosto muito de fazer palestra, eu prefiro bater papo, eu prefiro conversar em volta da fogueira, ou em volta do chá, ou em volta do café, em volta da mesa. Vamos imaginar que nós estamos em volta da fogueira, ou em volta da mesa e nós vamos bater papo. Vocês são de casa, por isso entendo que não ficarão tímidos, quem vai ficar tímido aqui sou eu. Então, e também porque penso que a casa espírita é um lugar de fermentação de ideias, é um lugar onde as experiências, as visões de mundo são trocadas, compartilhadas e a luz da doutrina, a luz do Cristo, a gente ganha junto, mas tem que ser junto, porque individualmente o caminhar é outro, o caminhar é mais lento, o caminhar é mais pobre. Então, eu convido todos para que participemos dessa oportunidade, então já estão todos autorizados a me interromper e quando quiserem, a discordarem, a concordarem, a complementarem, a colocarem alguma coisa que vocês entendam que vão enriquecer, não para mim apenas, mas também para mim, mas para todos nós. Está combinado? Vamos ver o quanto vocês vão participar dessa roda de fogueira. O tema hoje vai rodar em volta da angústia, existe um remédio para a angústia. Mas, no meu entendimento, nós padecemos de um problema muito maior que a angústia, nós temos uma dificuldade, nós temos uma ousaria dizer uma deficiência, muito possível de ser resolvida, ao alcance da nossa mão resolver, que é a cegueira. Nós somos tão cegos, que acreditamos que vemos, acreditamos que estamos entendendo, acreditamos, loucura das loucuras que sabemos, que sabemos alguma coisa. Não estou dizendo que nós somos inferiores, porque não admito que sejamos considerados inferiores, somos ignorantes, certamente, mas inferiores não, porque a gente precisa concluir de que material a gente é feito. E se somos filhos de alguém divino e perfeito, não podemos ser diferentes. Não tem lógica sermos inferiores, se somos criaturas de um ser divino e perfeito. Mas, ignorantes sim, ignoramos quase que totalmente tudo. E esta cegueira, esse adormecimento, esse entorpecimento, está e tem dificultado que nós alcancemos a felicidade possível neste mundo, que não é pouca. Nós que nos fixamos tanto na ideia de que estamos num planeta de provas e expiações, nós que ouvimos Bezerra dizer que estamos num hospital, num hospício, numa cadeia, é tudo verdade. Mas, o hospital em que vivemos, o presídio que vivemos, a escola que vivemos, não estão no mundo, estão dentro de nós. As nossas prisões são todas internas, não há nenhuma prisão fora de nós. Todas estão ligadas na nossa limitação de enxergar, ou mais, a nossa limitação que acredita não ser capaz. Essa é a maior das limitações, a maior das prisões. Porque quando você tem certeza que você não é capaz, você não é capaz. Ou seja, você decide se você é capaz ou não. Nada te limita, coisa alguma te limita. Você pode não ter pernas ou não ter braço, pode até não enxergar fisicamente. Mas é você que vai decidir se você é capaz ou não. Isso, ao mesmo tempo, é uma tragédia, porque nós estamos acreditando numa grande mentira, que é a tal incapacidade. Mas também é a nossa salvação, porque sou eu que decido. E eu posso, a partir de um determinado momento, decidir que sim, eu sou capaz. Claro que eu não posso ser inocente e entender que estou pronto. Mas a minha capacidade está inteira a mim. O que é capacidade? Capacidade é um potencial. Capacidade é uma força intrínseca que precisa ser colocada em movimento. Capacidade é um motor parado. Poderoso esse motor. O maior dos motores. Mas precisa ser colocado em movimento. E quem vai ligar esse motor? Quem vai dar combustível a esse motor? É você. E o combustível deste motor chama-se vontade. A vontade move tudo dentro de nós. E é dela que nós precisamos nos cuidar, muitas vezes. Mas, antes de falar da vontade, se é que vamos conseguir chegar nela. Nós temos um problema anterior. Eu não acredito no meu motor. Eu nem acho, muitas vezes, que ele existe. Me contaram que eu sou incapaz e eu acreditei. Não sei se vocês conhecem a história do elefantinho. Você cria o elefantinho, desde que ele nasceu, e amarra uma corda no pé dele, amarrado numa estaca. Ele ainda não é capaz de romper essa corda, nem de arrancar essa estaca fincada no chão. Então, ele tenta, porque ele quer passear, ele quer andar, ele quer explorar o mundo que começa a surgir para ele. Mas ele não consegue. Não tem forças físicas. E ele tenta, tenta, anos. E um dia, ele se convence, de que sim, ele não é capaz. A partir deste instante, você pode trocar a corda e colocar um barbante. Por quê? Porque ele não tentará rompê-la. Rompê-lo. Porque ele não é capaz. Nós somos assim. Na nossa infância, e a infância, evidentemente, é mental, espiritual, infância, do ser. Nós, dentro daquela imensa força que tem dentro de nós, porque nós somos filhos de uma força total. Dentro dessa, desse ímpeto de expansão que vibra dentro de nós, que nós queremos crescer a todo custo, porque é da estrela querer brilhar. É da semente querer se desenvolver. É do ser querer também se expandir. Faz parte da nossa natureza. Então, enquanto imaturos, no início do desabrochar da nossa consciência, quando nós entendemos que somos, quando pela primeira vez falando eu existo, nós começamos a sentir o ímpeto de expansão. Mas, por nada sabemos, ouvimos de tudo, nos debatemos nessa vontade de expandir, quebramos a cara mil vezes, e por algum motivo, por alguma decisão, nós decidimos entender que não somos mais capazes. Neste instante, a gente se tornou como o elefantinho, que nem precisa de uma corda, basta um barbante. Porque ele não vai tentar rompê-lo. Ele entende que aquele barbante é maior que ele, e é maior que as suas forças. Esta é a nossa cegueira. É não sabermos quem somos. Por isso que é imperioso que a gente descubra quem a gente é. O conhecer-se a si mesmo, grita ainda através dos tempos, desde Sócrates, passando por Jesus, e tocando o livro dos Espíritos, ainda sendo o grande caminho que nós precisamos trilhar. E a gente não acredita tanto que somos capazes, que entregamos a nossa vida para algo fora de nós. nos ajoelhamos, pedindo ao Pai que nos salve. Não é? Nos ajoelhamos, mesmo que mentalmente, e imploramos que Jesus nos tire a nossa angústia. E no silêncio descomunal que ouvimos após o nosso pedido, está contido neste silêncio, divino e descomunal, a seguinte afirmação, você se fará livre, você se salvará, você não precisa de mim para isso. Mas não ouvimos. Por quê? Porque não acreditamos em nós. Meimei numa mensagem terrível. Porque, não sei se vocês perceberam, as mensagens são terríveis. São doces, mas são terríveis. Porque, vem nos falar de coisas profundas, fantásticas, mas vem nos falar dos nossos grandes enganos. E vem falar, fundamentalmente, da nossa cegueira. Meimei nessa mensagem, que se não me engano chama-se Confia, ela diz assim, dos tristes, os mais tristes, são aqueles que não confiam em si. Então, se nós estamos no grupo dos tristes, dos angustiados e aflitos, os mais tristes, somos aqueles que não acreditamos em nós mesmos. Porque, convenhamos, né gente? Acreditar em Deus é fácil. Não é? Facílimo. Se a gente abrir meio olho de entendimento, a gente verá Deus em toda parte. Na grandeza da natureza, na perfeição que a gente vê fora de nós. Isso porque não olhamos para a obra-prima do Pai. Para a perfeição das perfeições. Que somos nós. Nós não passaremos. E tudo que a gente consegue enxergar, passará. Tudo que, todo o universo que a gente se extasia ao enxergar e descobrir, desaparecerá. O sol, a quem devemos tanto, se apagará. Nós não. Nós veremos o sol se apagar. Nós veremos as estrelas se apagar, estas estrelas se apagarem. E veremos outras surgirem. Por quê? Porque somos imortais. Nós somos a grandeza da criação do Pai. Mas não nos enxergamos. Então, acreditar em Deus é facílimo. Mas como é difícil acreditar em si, né? E eu não estou falando acreditar em você hoje. Não estou falando disso. Porque hoje, padecemos de imensas fragilidades. Imensas fragilidades. Como uma criança. Que acabou de nascer e é frágil em absolutamente tudo. Tanto que é totalmente dependente. Mas eu estou falando de quem nós somos, essencialmente. Estou falando da nossa capacidade instalada. Do motor à espera. Do veículo. Desculpa. Do combustível da vontade. E essa vontade tem se desenvolvido cada vez mais. Mas o motor, muitas vezes, continua parado. Por quê? Porque eu me convenci de que eu não sou capaz. Então, gente. Nós estamos no tempo onde a gente precisa ressignificar tudo. Para nós, nós estamos nessa limitação brutal que vivemos. Nós estamos dando um determinado significado às coisas e a nós mesmos. Que é muito limitante. Nós olhamos para nós e vemos um lixo. Nada mais do que isso. Olhamos para a sociedade e vemos corrupção. E corrupção não no sentido político. Apesar que também. Mas no sentido de apodrecimento. Isso também é uma cegueira. Isso também é uma cegueira. Olhamos para as leis divinas e muitos de nós duvidamos. Acreditamos que ela é lenta. Não vemos no entremear dos acontecimentos a lei em funcionamento. Tantas vezes. Olhamos, deixamos de olhar para dentro de nós. Para entender como é que nós funcionamos. Por que temos a angústia? Por que temos o medo? Não estamos muitas vezes fazendo essas perguntas. E quando as fazemos, não paramos para ouvir as respostas. Ou não criamos os caminhos para que essas respostas cheguem até nós. E continuamos de uma forma completamente externa a pedir. Pai, me responda. E ele está respondendo. Mas alguém que não enxerga. E que talvez, que certamente bloqueado pela sua crença de que não é capaz, entende que jamais enxergará. E que depende 100% do que está fora de nós. Deste Deus externo a nós mesmos, que vai ter que fazer alguma coisa. Que vai ter que me atender, porque eu não estou conseguindo. Que vai ter que me ajudar, porque eu estou sofrendo. Vocês acham mesmo? Que a gente precisa contar para Deus que a gente está sofrendo? Que a gente precisa pedir para Ele nos ajudar? Se nós, muito falíveis, nos antecipamos as dores dos nossos filhos, as necessidades dos nossos filhos, se nós já colocamos o lanchinho da escola dEle, antes dEle ter fome, mas porque sabemos que Ele terá. E o Pai? Absolutamente perfeito. Que ideia, que significado de pai, de Deus, ou de mãe, porque Deus é mãe também, nós temos afinal de contas. Que relacionamento é esse? Que a gente construiu e está alimentando com o nosso Criador. Caímos na armadilha de falar assim, não, Ele não faz o que eu peço, porque eu não mereço. Não fazemos isso com a gente? Tem alguém aqui que merece, gente? Me permita discordar do Senhor de outra forma. Diante da lei da justiça, que diz que cada um terá segundo as suas obras, nós não merecemos. Nós não fizemos por merecer. Nós merecemos porque nós não merecemos, porque nós não fizemos por merecer. Mas, o amor é tão grande que Ele nos dá sem merecermos. Não é preciso merecer. A criança, o bebê que nasceu hoje, ele não merece nada, segundo a lei da justiça. Porque até agora ele só deu trabalho. E vai dar trabalho pelos próximos 50 anos, está certo? Os filhos têm esse problema, eles dão trabalho 50 anos. E por que a gente os ama? A hora que a gente descobriu que está grávido, a gente os ama. Por quê? É quase lógico. Ele só vai dar trabalho, vai ter dores do parto, enjoo, preocupações sem fim, noites mal dormidas, não é assim? E a gente os ama? Sim. E a gente os ama porque eles existem. Isso basta. Nós também somos amados, apenas porque existimos. Precisamos merecer para que a nossa consciência se acalme e tenha paz. mas não precisamos merecer, segundo o pai. Para o pai. Está lá na parábola do filho pródigo. Aquele filho merecia ser recebido de volta? De forma nenhuma. Segundo a lei da justiça. Mas pelo amor, ele não precisava merecer. Então, gente, nós não merecemos. Se vocês vão esperar merecer, vai demorar. E eu sugiro que vocês não esperem. Abram o coração a receber a luz que o nosso amigo ressaltou na prece que fez. Abramos o nosso coração sem culpas por não merecermos. Porque não merecemos. Encaremos essa realidade? Não. Eu não mereço. Quando eu faço o certo, eu faço muito imperfeitamente. Quando eu entendo, eu entendo quase nada da grandeza da verdade. E mereço? Não. Mas isso não importa. Porque sou acolhido igualmente. É irrelevante ao amor incondicional que eu mereço ou não. Que eu entendo ou não. Porque sou amado. do jeito que sou. Com a minha ignorância profunda. Com a minha incompreensão do que seja esse amor e de como eu sou amado. Isso não é importante. O que é importante é que eu me convença de que eu sou amado. E sou capaz. Entendo eu que o remédio para as nossas angústias está nessas duas questões. É você decidir se convencer. Veja que está nas suas mãos. É decidir se convencer que é amado e que é capaz. Capaz de aprender o que não sabe. Capaz de colocar em movimento o motor divino que vive dentro de você para que você caminhe o caminho. porque o caminho está aí. Eu sou o caminho. Já está claro disse Jesus. Agora é do caminho que ele precisa ser caminhado. Porque ficar olhando para o caminho não adianta nada. E nós estamos olhando para o caminho. nos emocionamos quando olhamos para o caminho. Que caminho lindo o de Jesus. Que caminho meu Deus. E a gente vai caminhar a que horas? Porque olhar o caminho e se emocionar com o caminho ter emoções superiores com o caminho não nos faz felizes realmente. Não satisfaz a necessidade de expansão que temos. Não acalenta a nossa consciência nem o nosso coração. Nós precisamos caminhar. Ah, mas eu não sei. É claro que não. Mas o caminho é que ensinará. Fernando Pessoa já nos dizia caminhante não há caminhos. Faça o caminho ao caminhar. O caminho se cria conforme a gente dá cada passo. Se a gente fosse fazer um desenho aqui não tem um caminho mas na hora que eu piso o caminho surge. É assim. Vamos vamos romper com a ditadura do acerto. Nós estamos aprisionados nessa necessidade absurda de acertar. vamos acolher os nossos erros que nos ensinam tanto e que muitas vezes nos desiludem. Como nós precisamos nos desiludir? Porque se desiludir é sair da ilusão e encontrar a realidade que não é feia. Quem diz que a realidade é feia? Quem inventou essa outra visão limitante? A realidade não tem adjetivos ela é apenas é o adjetivo é você que dá é você que decide dar se a realidade é construção de cada um amparada pelas leis perfeitas e divinas como ela pode ser ruim se todas elas por mais dolorosa que possa ser é educativa tem o objetivo de me curar de me curar das minhas da minha cegueira mas eu estou falando demais hoje faz meia hora que eu estou falando nem dei nem dei uma pausa para que vocês pudessem se colocar alguém quer falar alguma coisa? Alguém discorda? Eu estou sendo muito simplista porque parece simples é só você acreditar em você simples alguma dificuldade para isso? Sim? Muito bem Alguém vai me perguntar alguma coisa sobre isso? Alguém discorda gente? Tem todo o direito eu gostaria tanto que alguém discordasse porque quem sabe eu estou errado alguém me conta porque assim estou pautando a minha vida pelo isso que eu estou falando se eu estou errado me digam rápido para que eu mude meu caminho é possível gente que você confie em você? Você tem coragem Oi alguém vai falar me salvar o pecado essa palavra é tão antiga né? Mas ela está dentro de nós ainda nós espíritas quase não a falamos mais mas convivemos com ela por dois mil anos como católicos quem não foi católico? E devemos abençoar esse trecho do caminho tão importante que nos ajudou muito em muitas situações não não há pecados não há pecados não há pecados gente o que que nós podemos fazer contra as leis divinas o que que nós sisquinhos como dizia o Chico podemos perturbar a lei do pai podemos parar o sol um segundo não da mesma forma não podemos perturbar a lei do amor nem a lei da justiça não há desequilíbrios na vida porque é um equilíbrio tão perfeito é um arquiteto tão perfeito que admite focos de desordem dentro dela mas até um tanto lembram quem tem mais de 20 anos ou 30 poucos aqui vocês lembram que a gente criava os filhos no chiqueirinho? lembram? eu vou contar para os mais novos como era as mães tinham que fazer o serviço de casa tinha coisa para fazer enfim então criava-se um chiqueirinho que era um quadrado de madeira cheio de almofadas ali a criança não se machucava punha no meio da sala no meio da cozinha e você ia trabalhar ali na casa mesmo na verdade o que que estava acontecendo a mãe falava assim filho aqui você faz a bagunça que você quiser fora daqui não não era assim? fui criado no chiqueirinho ali eu podia fazer o que eu quisesse virar de cambalhota jogar tudo para fora e ficar chorando que estava tudo lá fora essas coiseiras de criança nós também vivemos num chiqueirinho veja a ordem da família daqui para fora a ordem tudo arrumado tudo no lugar o trabalho em funcionamento aqui dentro faça o que você quiser esse é o nosso livre-arbítrio nós também vivemos num chiqueirinho a lei nos mantém contidos dentro dos espaços que ela admite serem saudáveis para a ordem suprema e para cada um de nós nós temos uma liberdade relativa eu não posso chegar aqui talvez eu não possa chegar aqui metralhar todos vocês e fazê-los desencarnar talvez eu possa eu não sei o tamanho do meu chiqueirinho e não vou testar fiquem tranquilos tá certo? mas nesse chiqueirinho eu posso fazer pecados entre aspas eu posso falhar por quê? porque é pedagógico porque eu preciso conhecer o que eu não sei eu preciso experimentar e a vida me permite porque senão eu estaria bloqueando ou indo contra a lei da liberdade que me dá liberdade e a liberdade impõe consequências e eu estou aprendendo como a vida com V maiúsculo o divino funciona porque todas as vezes que eu firo eu estou aprendendo que na verdade me firo e é só isso que acontece por isso que o pecado é permitido e ele não é um demérito ele não é sinal de inferiorização ele é apenas sinal de ignorância da mesma forma que o aluno na sala de aula quando ele erra o exercício ele não é inferior ele é apenas ignorante naquele exercício não há julgamento de valor sobre a essência humana por isso eu insisto em dizer nós somos grandiosos em potencial e esse potencial irá desabrochar obrigado pela pergunta e aí gente e as angústias essa é a hora que alguém pergunta assim tá bom Edgar a conversa tá boa agora me explica como porque o que interessa é como eu faço você come o bolo acha ótimo tá bom me ensina a receita oi não há essa possibilidade ele apenas não usa a vontade somos nós na verdade e aí a gente precisa excelente pergunta diferenciar a vontade de desejo tá são coisas completamente diferentes existe uma palestra do Arthur Valadares chamado vontade está no youtube eu recomendo que ela seja estudada ouvida é pouco tá ela fala sobre a vontade a vontade sou eu como é que o evangelho fala o seu tesouro está onde está o seu coração é ali que está a vontade por isso que muitas vezes eu tenho desejo sempre eu tenho desejo e tenho a vontade o que você fará o que sua vontade quer só que geralmente eu me dobro ao meu desejo sou escravo do meu desejo vou comer o segundo quindim porque eu já comi o primeiro quem quer comer o desejo só vou comer se a vontade se dobrar porque se a vontade dizer não vai eu não como por isso que se levanta terrível a pergunta 909 do livro dos espíritos terrível até hoje no meu entendimento a pergunta mais não a resposta mais terrível do livro dos espíritos consigo não sei se eu vou reproduzir bem consigo resolver todos os problemas da minha vida por mim mesmo resposta terrível sim terrível mas ele piora se ele parasse aí eu já ia ficar e ele continua vírgula é um sim categórico indiscutível não é mais ou menos é sim vírgula com bem poucos esforços por sinal aí eu pensei esse espírito nunca encarnou aqui não é possível nunca viveu aqui na terra mas ele viveu e ele sabe o que faz ah ele diz quão pouco de vocês tem vontade usam a vontade usam a vontade e por que que nós não temos a vontade não usamos a vontade porque não acreditamos em nós por isso entendo eu cheguei a conclusão que a raiz do nosso problema é essa cegueira e eu preciso ressignificar essa crença jogar lá fora e acreditar finalmente na crença que Jesus nos sugeriu fortemente sois a luz do mundo o que significa quando é que nós vamos entender isso precisa ser mais claro por que nós precisamos gente parar e se perguntar por que eu não acredito no Cristo por que sois a luz do mundo alguém pode me dizer o que ele estava querendo dizer o que que ele está falando para nós aliás não sei se vocês perceberam Jesus quando fala ele fala para você vocês viram lá no evangelho que vocês lêem o nome de vocês escrito não precisa ler melhor gente está escrito lá porque Jesus que nos conhece pelo nome escreveu o evangelho nominalmente ele fala assim Edgar você é a luz do mundo José você é a luz do mundo ele está falando com cada um de nós ou nós estamos lendo o evangelho como quem lê geografia com todo respeito a geografia ou o evangelho não tem a ver com você não está falando de nós porque quando eu leio nos livros de geografia que a montanha tem dois mil metros ok isso não me afeta isso não muda minha vida por isso que nós precisamos ler o evangelho como quem está lendo uma revelação a você é uma carta do coração do mestre a você a gente ainda cegos demais que somos pedimos para Jesus falar conosco ele já falou lembra o amor se antecipa ele já disse a cada um de nós mas pelo jeito não queremos ouvir as suas respostas as suas angústias já foram dadas todas você percebeu que ele estava respondendo a você gente isso é muito sério porque eu pergunto para vocês haverá coisa pior do que eu estar sofrendo terrivelmente uma dor e o remédio estar aqui na minha mão e eu não enxergá-lo a ponto de não tomá-lo haverá alguma coisa pior porque uma coisa é eu não ter o remédio uma coisa é eu não ter o que comer o que beber ok mas eu tenho nós temos está na palma da mão estamos vendo não será terrível a gente sofrer anos e descobrir que a solução da dor sempre esteve na palma da sua mão não será terrível quantas angústias que poderiam ser evitadas quantas lágrimas que não precisavam ser choradas quanto sentimento de solidão profundo quanto desânimo vindo da solidão quanta angústia quanta quanto sentimento de desprezo da vida para nós que nós acreditamos ser verdadeiros sem necessidade real lembram lá do evangelho causas atuais das nossas aflições está no evangelho né eu às vezes chego a pensar que a gente vou usar uma expressão que eu não gosto mas aspas paga as nossas dívidas anteriores fecha aspas não gosto dessa expressão porque a gente não paga nada o pai é muito rico ele não precisa que a gente pague nada a gente vive as consequências melhor dizendo do nosso passado uns 20 10% da nossa vida 80 90% é tudo causas atuais das nossas reflexões frutos da forma que a gente decidiu pensar e sentir ou seja a sua vida pode melhorar 90% agora e você só vai ficar com as consequências do passado que são bem poucas já que o pai pega as nossas dívidas divide por 100 só cobra uma parte e divide ainda que que credor maravilhoso né quando a gente acerta ele paga a vista quando a gente deve ele cobra a centésima parte em parcelas por isso que somos nós que nos fazemos sofrer quanta verdade é nisso e aí gente possível sim para que todos ouçam apesar que sua voz é de radialista bonita voz firme ele perguntou como como enxergar a angústia na hora da maior dor sendo que inclusive muitas vezes a dor é tanta que a gente tira a nossa própria vida então no auge da tempestade tudo fica muito difícil de resolver a hora que a casa já caiu e a gente não cuidou das rachaduras que começaram há dez anos talvez seja impossível que a casa não caia então na hora da angústia brutal não sei se há solução realmente não sei mas nós estamos falando que nós podemos estar atentos ao que está acontecendo dentro de nós e começar a consertar a casa desde as rachaduras acho possível porque a bondade do pai é ilimitada que mesmo na tempestade haja soluções porém porém a gente a gente precisa e aí eu vou eu vou entrar num terreno pantanoso me permitam um segundo só num terreno pantanoso olha só o suicídio é terrível ponto não se esqueçam dessa parte que eu disse tudo bem o suicídio é terrível porém porém ele não nos mata tá certo ele não nos diminui porque ele não altera a nossa grandeza revolta suprema ao maior presente do pai que é o caminho de evolução mas eu continuo amado certo todos nós que nos suicidamos porque veja você falou do suicida que tira a vida do próprio corpo há outros suicídios terríveis quando a gente mata a nossa esperança mata a nossa capacidade de usar a vontade mata a nossa alegria nós também estamos nos suicidando porque alguns de nós só falta enterrar já morremos ó faz tempo quando nós não temos entusiasmo de viver e a palavra entusiasmo significa ter Deus dentro de você colocar Deus no que faz talvez a gente já tenha morrido e essa morte pra mim é mais grave do que tirar o corpo tirar a vida do corpo então é há um jeito de olhar do alto o suicídio físico como sendo um gigantesco aprendizado também porque ao nos suicidarmos e ao sofrermos tudo que se sofre ao suicidar com todos os atenuantes que são analisados particularmente caso a caso convenhamos nós aprendemos muito sobre nós o suicida ele por desejo próprio ele ingressa num curso dificílimo de alto aprendizado dificílimo ele opta por aprender chorando o que ele poderia aprender suando com esforço não é necessário que a gente se ingresse nesse curso não é aliás não é recomendado mas temos a liberdade de e ele também é utilizado em nosso benefício porque a grandeza do pai é brutal tão brutal de que dos maiores males ele tira enormes bens e a natureza já nos diz isso porque do próprio extrume sai a flor da própria carniça sai o nutriente então há também esse olhar mas eu acho prudente extremamente prudente que a gente cuide das rachaduras para que a gente não tenha que fazer um esforço brutal e às vezes além das nossas forças de impedirmos que a casa caia não sei se eu te respondi mesmo assim mesmo na tempestade eu acho muito possível mais um segundo por quê? porque eu adoro o fundo do poço recomendo que todo mundo chegue logo no fundo do poço porque o fundo do poço é um lugar de grande despertamento é um lugar onde as vendas caem é o lugar do desespero total e no desespero total fica bem mais fácil enxergar o pai entende o que eu digo o fundo do poço é um ótimo lugar porque ali as máscaras caem ali as crenças que a gente se ilude elas se tornam inúteis inúteis não foi o que aconteceu com André Luiz lá no começo do nosso lar depois de oito anos no umbral aonde ele chegou no fundo do poço e no fundo do poço ele conseguiu se conectar com a luz só ali precisou de oito anos descendo a esse buraco onde ele desceu buraco conceitual é claro precisou de oito anos ele passando da revolta à humildade oito anos ele brigando com amor para que ele fale ok Deus vai ser do seu jeito como somos rebeldes ainda e precisamos aprender a abrir espaço para a luz dentro de nós foi o que aconteceu com André Luiz ao final de oito anos no umbral o fundo do poço que a gente eu recomendo que todo mundo chegue no fundo do poço logo pois não muito a gente precisa falar da pessoa da lei que a gente não sabe falar dela hoje acabar na saúde eu vejo jovens mas jovens mesmo quando falando da pessoa ou experimentando pela falta da oportunidade de falar falar da pessoa certa não é profissional da área às vezes também de casa às vezes é um bom amigo de outra pessoa às vezes só pode seja o que acredita mas as trínicas limitadoras esse motor parado não faz eu quero mas eu não acredito naquilo que eu fui criada até na universidade do mundo seja dentro de casa na cultura de um país seja por porcentes maiores por transtornos a gente tem entre formas mas muito primérico importante é falar enquanto a pessoa está falando aquele caminho que dá a impressão que vem do outro mas não vem eu posso falar o que eu quiser se a pessoa me levantar pelo menos no primeiro passo talvez eu me 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 a gente fica com o pé só de boa só de mesmo fica ficando no pé só né mas fantástico a coragem de ser imperfeito não me lembro mas é fantástico ela fala exatamente da importância de você estar na vulnerabilidade e a gente acredita que está vulnerável a ser fraco se a gente não vai para a vulnerabilidade talvez seja fundo do poço a gente não pode encontrar coragem para mudar uma história tem história de historias mas tem historias mas é é difícil de mudar você pode não se ser o que é da família do eu acho que muito o remédio é conversar procurar junto vindo com o do jovem vem falar eu coloquei esse relacionamento do caso do acolhamento tem relacionamento com uma da nossa pertence para esse tema que eu acredito que eu queria que esse um pouco mais trabalhado e o acolhimento é a percepção do professor da saúde mas não somente isso o professor na escola os familiares na casa espírita na casa evangélica na casa católica onde o esteja e como essa é uma palestra que vai em público que vai em público então para talvez alguém aqui esteja em uma luta tremenda esteja ouvindo essa palestra e está aqui ouvindo ela faz o que foi falado com ele e comece a implementar o que exista ou sabe a sabedoria como você falou para não cometer esse problema suicídio porque a vida falou é dela e nós temos que aproveitar o suicídio não é somente o movimento da vida mas sim toda a nossa existência como uma conduta dela herançações materiais mas importante não é a materialidade de si a gente vive na matéria mas não é importante o importante é o espiritual só que nós estamos usando a importância da matéria resultimos e aí chegamos ao extremo de fato bem então só para que todos ouçam você falou da importância de ouvir quando a gente fala a gente existe muitos de nós como nós queremos falar olha a tendência de expansão quando a gente fala a gente entende que existe no mundo por isso é fundamental você disse muito bem falar agora é fundamental que quem esteja ao lado abra o espaço para que o outro seja para que o outro fale e daí me lembra a palavra respeito a gente pensa que respeitar é ser educado gente ser educado é ser educado respeitar é outra coisa muito mais profunda respeitar é permitir que o outro seja como ele é como ele consegue ser ah mas eu não gosto problema seu problema seu que você não gosta você tem um problema se você não gosta do outro não é o outro o outro tem uma história ele não é desse jeito porque ele quer é porque ele não consegue ser diferente ou nós somos diferentes alguém aqui todo mundo aqui gostaria de ser como chico ou como são francisco alguém consegue não né por que não por que não chegamos lá então nós temos respeitar essa situação eu sou como eu consigo ser eu sou fruto da minha própria história agora posso e devo fazer uma outra história daqui para frente quando agora como mudando o que penso o que sinto e o que faço nós não estamos falando de mudanças brutais nós estamos falando de minúsculas mudanças ocorridas todos os dias se eu reclamo 100 vezes reclame 80 e você estará melhorando a sua vida se você não confia em você nunca confie uma vez por dia e você está fazendo uma mudança brutal na sua vida pois não eu tenho que quando a gente fala sobre o ouvir e chegar ao fim de novo estou dizendo que a maioria das pessoas que se opõem a ouvir não querem que o outro chegue no computador e aí a pessoa está começando a falar que ela não percebe que ela existe ela não tem a possibilidade de chegar ao fim do outro lado do outro porque a gente quer tirar a dor do outro de uma maneira que não é externa então a parte dele o importante é a gente ficar ao lado dessa pessoa e você fala angústia está doente quando um jovem fala está doente só não é testura não tem que falar está doendo vamos procurar o saber só que não pode ter que eu posso fazer perfeito perfeito você colocou que a gente precisa saber ouvir também que muitas vezes a gente não permite que o outro sofra e aí temos um problema nós também não sabemos ouvir nem falar nem ouvir temos vários problemas não é mas isso é só fruto da ignorância mesmo se a gente tentar a gente consegue com certa facilidade sabe por que a gente tem dificuldade de ouvir que o outro sofre porque a gente não suporta porque nós temos medo do que a gente vai sentir se o outro falar e por isso nos afastamos para que ele não fale porque por egoísmo eu não quero sentir a dor de saber da dor do outro veja como tudo tem que partir de nós eu preciso entender a dinâmica da outra pessoa quando entender a minha e saber que a dor dele tem um caminho como qualquer fenômeno tem um caminho você não pode falar não não sinta isso você está desrespeitando a pessoa a dor dela é verdadeira para ela é incontornável dê caminhos não diga não não diga para a água não correr oriente a água para onde ela deve correr para que ela se beneficie mas para isso você precisa suportar a vida do outro a realidade do outro e só é possível que isso ocorra quando você suportar a sua realidade íntima e de novo voltamos a imensa brutal imperiosa necessidade de nós nos autoconhecermos mas não insisto como quem conhece geografia com todo respeito mas olhar com acalento a si mesmo perguntar para si mesmo está tudo bem aí dentro já se perguntaram se está tudo bem aí dentro porque quando você faz essa pergunta carinhosa você está falando para você mesmo que você é importante que você está interessado em saber se você está bem e não tem problema se não estiver porque há remédios ouvir faz parte do remédio a si mesmo porque eu não sei ouvir o outro porque não me ouço porque nem me vejo a vida verdadeira e eu preciso terminar ela acontece dentro de nós gente tudo aqui fora é ilusão tudo aqui é cenário nem morrer morremos e nós sofremos diante da morte do corpo porque acreditamos na ilusão e nós espíritas ainda continuamos sofrendo ainda continuamos acreditando nessa ilusão vejam que estamos escolhendo sofrer a dor da expectativa da morte estamos escolhendo é sua escolha e aí a pergunta que fica é será mesmo que eu quero parar de sofrer será mesmo que eu quero me curar será porque não tomo remédio então o quanto de prazer tem na dor que eu vivo porque tem o quanto a minha dor é a minha zona de conforto o quanto a minha não confiança em mim mesmo é uma ilusória segurança porque me tira supostamente de toda responsabilidade de existir pois saibamos nós que ao nos omitirmos dessa forma e não tomarmos remédio estamos agindo e estamos sendo responsáveis pela nossa vida nós espíritas vejo e aí me desculpem a generalização estamos ainda culpando Deus a vida até o nosso passado ai não eu sou assim por causa da outra vida parece que essa outra vida nem era você eu sou culpado assim eu sou desse jeito egoísta porque na outra vida é você na outra vida não se esqueça disso e é você que hoje tem a capacidade se realmente a gente quiser de ser feliz porque essa história de ser feliz na próxima encarnação eu não gosto eu quero ser feliz agora próxima encarnação vai demorar muito não sei quanto pode ser daqui a pouco mas vai demorar eu não quero eu quero agora vocês não querem o que nós estamos fazendo para isso caridade como diz Kardec e a caridade para o próprio coração estamos consolando os outros que bom quando chegará a nossa vez você vai entrar na fila para ser consolado por você mesmo entendo que o como já foi dito o como é acredito em você ah mas eu não sei nada sim nada mas acredite na divina capacidade de aprender e sair do nada para o tudo acredite que é amado porque é e esse amor te dará tudo que você não pode fazer mas não fará nada quando você puder fazer nada porque o pai nos olha com dignidade porque se ele fizer alguma coisa que eu posso fazer ele me diminui e ele não fará isso ah mas eu não sei andar pois tente ah eu não tenho perna se vira seja criativo você não é seu corpo eu te fiz divino você tem asas pare de rastejar mas eu não sei onde estão minhas asas pois encontre as construa é assim que Deus nos responde com dignidade nos reconhecendo divinos filhos dele isso é amor e não ficarmos esperando benefícios do pai o pai não dá benefícios ele dá apenas o que a gente merece acrescido da imensidão do seu amor que não tem nada a ver com merecimento vamos começar gente vamos tomar o remédio nem precisa de água oi claro que sim rapidinho senão nunca mais apareço aqui não vão me convidar a gratidão ela só acontece quando a gente enxerga porque tem a gratidão que acontece da língua para fora essa não serve para nada a gratidão ela você sabe que ela é verdadeira quando ela é a sua alegria a gratidão é tão importante ela até nos faz chorar essa é a verdadeira e essa é uma também uma força gigantesca para nos ajudar a arrancar as escamas dos nossos olhos para que a gente enxergue a gratidão por entendermos e aceitarmos quem somos sem ter nenhuma culpa por não sabermos a criança de um ano não é culpada porque não sabe ler porque ela não é mesmo ela não aprendeu ninguém aqui sabe perdoar direito qual o problema somos estudantes quando eu me formar eu vou ter que perdoar Jesus não tem direito de não perdoar mas eu tenho mas eu não tenho direito de não querer perdoar e a vida não vai me deixar em paz me trará dor sim para que eu acorde porque a dor é um despertador por isso que no final desta palavra tem a dor desperta dor a dor vem no despertar um dia um dia a amaremos e um dia ela irá embora definitivamente quando nós agirmos porque queremos com a vontade seguir o nosso verdadeiro caminho obrigado obrigado gente eu sei que poderíamos discutir esse assunto muito ainda mas vocês são capazes de continuar essa discussão em seus próprios corações desejo muito que façam para que a gente sofra menos e caminhe mais com a felicidade e a gratidão no coração muito obrigado para que Obrigado.